Então agora aproveitando aqui, deixamos a canoa escolar de cima de um tronco que estava aqui na água, que o tronco estrutura, né? Aí vamos aproveitar agora para fazer a manutenção no motor, colocar uma graxa, porque o motor não é só para usar, tem que fazer a manutenção. É a mesma coisa que o carro, fazer manutenção para ele poder nos levar onde a gente quer. Então aqui é a mesma coisa, tem que apertecer, fazer a manutenção. Então a gente aproveita aqui, o tronco de madeira está aqui, a gente botou o bote apoiado em cima. Estamos aqui tranquilos fazendo a manutenção diária, porque está direto vindo para a caieira, indo e voltando, indo e voltando. Aí quase não tem tempo, e agora esse é o tempinho de aproveitar aqui e fazer a manutenção do motorzinho ali, para poder ficar 100%. E aí a Amazônia é brasileira, a Amazônia é nossa. Aqui, Alto Solimões, Rio Solimões da Amazônia. Isso é o nosso Brasil, é a nossa Amazônia.